Bom pessoal, como vocês podem ver, tomei softban aqui no Paletool, já é a segunda vez E eu vou efetuar um modo aqui pra gente poder tentar tirar esse softban Como isso funciona? Eu jogo na versão do PS5 e quando eu tomei o softban a primeira vez Eu loguei na versão de PS4, fiz um DME aleatório, diferente do que eu tava fazendo aqui Que era melhoria premium e melhoria de criação E aí automaticamente eu volto para a plataforma do Paletools e o softban sai Mas tem um passo a passo pra gente fazer isso Como vocês podem ver, eu to logado no Paletools Eu vou atualizar a página aqui do PC E com isso, ele vai tá saindo normal aqui do company E eu vou fazer o seguinte agora, como vocês viram, não tá a extensão do Paletools mais ativa Eu vou clicar na engrenagenzinha e vou desconectar minha conta pelo navegador, tá? Então, desconectando a conta pelo navegador, a gente já saiu totalmente aqui do aplicativo, do Paletools e tudo E agora vem o segundo passo, que é onde eu vou entrar na versão anterior Vamos supor, se tu tiver na PS5, entra na versão do PS4 Se você tivesse mantido a versão do PS4 fazendo o DME, volta para a do PS5 Faz um DME aleatório e a gente vai ver se sai o softban Vamos ver se isso realmente funciona? Confere comigo até o final, mas se você puder, deixe seu like, inscreve no nosso canal E também aciona o sininho, pra você não perder nenhuma das nossas notificações E é lógico, vem acompanhar nossa live aqui na roxinha, que é onde tudo acontece, beleza? Eu tinha feito isso da versão do PS5 para do PS4 e tinha saído o softban E agora eu vou fazer ao inverso Eu vou sair da versão do PS4, vou entrar na versão do PS5, fazer o DME Pra gente ver se esse softban sai, beleza? Então vambora Como vocês podem ver, já tô na versão aqui do videogame E a última que eu tinha entrado era a versão do PS4 Vou acessar a versão do PS5 aqui no meu console agora Já tô na versão do PS5 aqui e eu vou fazer o que eu disse pra vocês Eu vou entrar aqui nos DMEs e vou fazer algum DME aleatório Eu vou fazer até o 81+, aqui pelo game, que não tem problema, né? Então a gente vai fazer o 81+, aqui Vamos enviar E com isso, vamos tentar voltar lá no aplicativo para tirar o softban, beleza? Estamos enviando aqui os jogadores De forma mais rápida Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando isso aqui dentro do game também É só comentar aí que eu vou deixar um vídeo pra vocês, beleza? Então, DME 81+, feito aqui Vou tá enviando esse enenco na versão do PS5 novamente E vamos lá ver se vai realmente funcionar o softban Vou até abrir esse PPP com vocês aqui pra ver se dá sorte É, não deu, né? Beleza Então, fiz o DME pela versão do console E agora vamos voltar lá no Paletools pra ver se vai funcionar Bom, já tô conectado aqui no WebPP Vou ativar a extensão do Paletools agora E vamos ver se realmente o softban sai Vou lá, vou fazer o DME, como vocês podem ver, melhoria de criação Atalhozinho já tá pronto Epa, não tem jogador Vamos abrir um pack rapidinho aqui E a gente já volta com os jogadores pra vocês Voltamos aqui Já tem os jogadores pra poder enviar E vamos ver se realmente o softban vai sair, beleza? Vamos enviar aqui E softban saiu novamente Então, pra você que tem um PS5 Ou que tem um Xbox da nova geração Que consegue acessar as duas gerações Isso funciona demais Ou seja, se deu softban Você entra na versão Se tá no PS5, entra na versão do PS4 Faça o DME Não sai da versão do PS4 do seu videogame Deixa você ali logado ali Só sai do Ultimate Team, né? Pode deixar até nessa tela aqui Pra vocês, não tem problema Mas não entra na outra versão do PS5 de novo, tá? Continua na versão do PS4 Volta pro seu aplicativo Onde você vai tá fazendo no seu PC Os DMEs E continua fazendo Porque o softban vai sair Deu softban de novo Você vai entrar no seu videogame Onde você estava na versão Antiga, que era o PS4 no meu caso Voltei pra versão do PS5 Fiz o DME Novamente lá dentro do game Um DME que você não estava fazendo E não tomou softban E com isso Quando eu volto pro aplicativo O softban já saiu Como vocês podem ver, beleza? E aí, curtiu? Se você puder, dá aquela força Deixe seu like Se inscreve no canal E também aciona o sininho Pra você não perder nenhuma notificação E eu te espero lá na roxinha Danilo Farias Fute Será sempre um prazer Estre lá comigo, beleza? Tamo junto E bora que bora Até o próximo vídeo